Salve rapaziada, bem-vindos sejas a mais um vídeo de loja, faltando um pouco para loja atualizar, já queria pedir aquele like maroto, brabo que vocês sempre deixam no vídeo, confio que a gente consegue bater 250 likes, a gente conseguiu a meta de ontem, muito top, eu queria agradecer mesmo o apoio que vocês estão dando para o canal, e não esquece a tag hein rapaziada, se for comprar alguma coisa da loja, é só colocar a faísca, loja atualizada com sucesso, aqui nós temos pacotão, clã do falcão, voltando para loja, junto com ele, no pacotão nós temos kuno, e Kenji, a Zabelca, falcão, duas picaretas, sendo uma picareta dupla, picareta que é o ataque rápido, e duas mochilas né, por 2.800 rapaziada, então compensa demais, a skin da kuno por 1.500 com dois estilos, nossa e esse estilo aqui mano, eu não tinha visto ele ainda não rapaziada, muito top o segundo estilo todo branco, nós temos aqui o Kenji também, ele está só com esse estilo aqui mesmo, por 1.500, e é isso aí, ataque rápido picareta por 500 V-Bucks, batida, e nós temos o falcão, é um asa delta lendário, por isso o preço 1.500, continuidade nós temos mais um pacotão, pacotão soldado do sol, nós temos ave do sol, nós temos aqui hipnose, asa delta deles, que é o amanhecer, e uma picareta astecareta, o pacotão por 2.400, a skin ave do sol por 1.200, ela que tem 4 estilos né, tem ela aqui no estilo roxo, da hora, é, nós temos asa delta amanhecer por 1.800, o hipnose são dois estilos tá, tem ele verde e roxo, brabo, picareta astecareta por 1.800, batida pra vocês, já na loja diária nós temos calibrado voltando, por 1.800, uma skin barata aí, navegador bruto por 1.800, dança monkey voltando pra loja, essa dança é top, nós temos machado astral por 1.800 voltando, beleza, melhores amigos por 1.200, táxi por 1.200, e é isso aí gente, continuou o pacotão da monarca, a alerquina, as duas alerquina, o bastão da alerquina continuou, na verdade todas as skins da série DC, vocês ainda tem a oportunidade de tá comprando, muita coisa continuou na loja na verdade né, aí eu queria mostrar esse pacotão que ontem eu não consegui mostrar pra vocês, não apareceu na minha loja, só apareceu depois que eu já tinha feito o vídeo, pacotão aí, deixa eu ver o nome dele, é, sombras surgindo, nós temos aqui 3 skins tá rapaziada, caveirinha sombria, nós temos a ave da sombra, e o sombra perfeita, 3 skins muito top, é, no estilo sombrio, mas tá aí rapaziada, mostrei o pacotão pra vocês, é, como vocês podem tá vendo, não veio mais nenhum pacotão, e nós temos o novo estilo da Kenji né, é novo rapaziada, já comenta aí, de 0 a 10 pra esse novo estilo, tá muito top, se vocês curtiu o vídeo, deixa o like, vai ajudar demais rapaziada, e se for comprar alguma coisa da loja, não esquece, a tag faísca, beleza gente, muito obrigado mesmo, de coração presente cada um de vocês, falou, valeu, e fui!